A Roupa que Vestima A Roupa é como fosse a guardiã de um segredo Revelando no obsceno a razão de tanto medo A Roupa não faz parte da criação original É o conceito de um contraste sublinhando imoral A Roupa é uma armadura protegendo o proibido Uma espécie de censura para um olhar mais atrevido Tem roupa de linho, de sede e algodão Nas folhas de cannabis não falta opção Pra todos os estilos e pra qualquer gosto Confesso que prefiro O que fica mais disposto Tira a roupa, meu bem Tira a roupa, por favor Tira a roupa, meu bem E descubra o nosso amor Tira a roupa, meu bem Tem roupa de linho, de sede e algodão Na folha de linho, de sede e algodão E descubra o nosso amor Tira a roupa, meu bem Tira a roupa, meu bem Tira a roupa, meu bem